Enquanto a esquerda caiu nessa armadilha nefasta do Bolsonaro de ficar só falando de pauta de costumes e corrupção que só aumenta e eles não fazem nada, nada pra mudar, é só pra ficar aquele sentimento de errotismo, acabar com a esperança no Brasil, quero falar de um assunto muito importante que as campanhas estão esquecendo de falar pra você, que é o futuro pros nossos jovens, principalmente você que tem entre 18 e 25 anos, que tá começando a sua vida de fato e tá meio sem saber pra onde ir, onde tá vivendo num governo Bolsonaro, que fala que não é pra ter faculdade pra todo mundo, cortou financiamento de faculdade, mesmo que você fizer faculdade ele não gera emprego, ele só pensa nesse agronegócio, não é isso? Agronegócio que não gera emprego, você, o que tá sobrando pra você, no máximo, se for de uma classe média, é o pai tirar uma motinha pra você, virar motoboy pro resto da vida, e eu sei que não é isso que você quer, sei que você tem sonhos, tem garra, quer muito mais pra sua vida, e é isso que você tá aí ter com o Lula, porque foi isso que os jovens da década, no tempo que o Lula governou, tiveram oportunidade, oportunidade de crescer, oportunidade de ganhar bem, oportunidade de abrir seu próprio negócio, porque o Lula investe nas pessoas, ele cria oportunidades pras pessoas, principalmente para os jovens de periferia, que normalmente sempre ficam pra trás, porque as oportunidades já estão meio que pré-garantidas pra aquele riquinho, que já nasceu em berço de ouro e que sai na frente, e é isso que eles querem que continue, eles não querem que você concorra com ele e tome as vagas deles, eles dizem que ela é vaga dele, a vaga é sua, eles estão ocupando porque eles não deixam você crescer, porque eles não aceitam que você, que veio de origem humilde, possa virar um novo médico, possa virar um advogado, um engenheiro, e querem acabar com esses bons empregos também, pra quê? Pra você ter que ficar condenado a ser ignorante, burro, viver desanimado, triste, num casamento ruim, e você pode mais, jovem, com o Lula você vai poder voltar a estudar, você vai poder montar o seu negócio, porque ele vai criar linha de financiamento naquilo que você escolheu, você vai poder vencer na vida, e dar orgulho pra sua mãe, e não terminar num caixão, como o Bolsonaro gosta com os jovens lá do Rio de Janeiro, e ele quer esparramar essa coisa pro Brasil inteiro, e o Tarcísio querendo trazer essa expertise pra São Paulo, jovem de periferia, terminando em caixão porque não tem oportunidade, tendo que às vezes virar, sendo assediado pelo narcotráfico porque não tem oportunidade, ou ser mulher bonitinha, sendo assediada por velhacos igual o Bolsonaro fez com as meninas venezuelanas, que pra essa turma do Bolsonaro, menina bonitinha só serve pra ser prostituta, não serve pra ser uma mulher digna, uma médica, uma advogada, como eu sei que você tem tudo pra ser, então gente, se você quer ter um futuro de verdade, se você que é jovem, quer se desenvolver, ser alguém na vida, vota no Lula, vota 13 que você vai melhorar de vida, compartilha esse vídeo e vamos mudar a realidade desse país, trazendo de novo a esperança e a prosperidade pra todo mundo.